Rapaz, uma mulher suspeita de tentativa de homicídio se apresentou na delegacia, mas foi liberada logo em seguida. Ela teria esfaqueado uma outra mulher em Picos. A vítima do crime segue hospitalizada. Complicado, hein? Danilo Eliezer traz a informação. Vamos acompanhar. Na última sexta-feira, um crime chocou a cidade de Picos, em que uma jovem de apenas 18 anos, identificada como Daiane de Souza Silva, foi esfaqueada enquanto trabalhava como babá em uma residência. De acordo com informações da polícia, uma outra mulher teria adentrado a residência e acertado Daiane com ao menos 10 facadas enquanto ela estava segurando um bebê de um ano no colo. O homicídio só não chegou a ser consumado porque a proprietária da residência interviu e empurrou a agressora para fora da casa. Desde a data do crime, a suspeita estava foragida. Ela chegou a ser capturada por imagens de câmeras de segurança da rua no dia do ocorrido e a polícia deu início a diligências para tentar localizá-la. No entanto, após quatro dias do crime, a suspeita, que foi identificada apenas pelas iniciais AE, decidiu se apresentar à polícia na companhia de um advogado para prestar esclarecimentos. A polícia ainda não informou qual poderia ter sido a motivação do crime. Mas após o depoimento, a jovem foi liberada, pois de acordo com a polícia, já havia se cumprido o prazo para o período de prisão em flagrante. Nós entramos em contato com a assessoria do Hospital Regional Justino Luz e fomos informados de que a vítima deste crime segue hospitalizada, porém já saiu da UTI. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Danilo Eliezer para a TV Antena 10. É isso aí, valeu Danilo! Valeu garoto, muito obrigado pelas informações.